Free Jump! Bora pular! Eu vou descer Pó numa tri fools pra te enlouquecer Hoje eu boto pra fod == Hoje quero desafio é você Prepara o beat que eu vou descer Pó numa trialid pra te enlouquecer Hoje eu boto pra fod loser Vai... e entrega tudo Cretando stutando 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 chretando pritando stutando st thought Diliós Eu vou descer Vai... e entrega tudo Cretando stutando 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 struktur Cretando stutando sutar Eu falei esquio baiano Valeu muito obrigada mas eu já não sou mais sua Agora eu tô solteira e ninguém vai me segurar Prendi no ombro pro recalque passar longe Lá diz que eu tô passando, vai! Lá diz que eu tô passando, porra! Lá diz que eu tô passando, lá diz que eu tô passando, vai! Vou escraxar Vou escraxar Lá diz que eu tô passando, porra! Eita, Havaiana é brabo, né? Lembra que eu te falei algum tempo lá atrás Que já saiu uma surpresa brabo? Aquelas coisinhas mais pra frente, com resenha liberada? Vai se solta, balesca, coloca Havaiana pra tocar Pode ter certeza que isso vai te contagiar Hoje quero desafiar você, prepara o beat que eu vou descer Vou numa sede pra te enlouquecer, hoje eu boto pra fute Hoje quero desafiar você, prepara o beat que eu vou descer Vou numa sede pra te enlouquecer, hoje eu boto pra fute Vai, entrega tudo Sentando, 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 sentando Vou entrega tudo Sentando, 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 sentando É o Valeste que usa a Baiana Valeu muito obrigado, mas eu já não sou mais sua Agora eu tô solteiro e ninguém vai me segurar Prendi no ombro pro recalque passar longe Lata que eu tô passando, vai Lata que eu tô passando, porra Tchau.